Olá, tudo bem? Sabe o que eu vou fazer aqui hoje? É, eu vou abrir com você, ó, nem sei no que tem nessa caixa aqui, ó, o peço da Estilotex, a minha empresa parceira de tecido, com um monte de tecido lançamento aqui pra gente, pra gente fazer as aulas aqui pro canal. Aí, vamos lá abrir e ver o que que tem dentro, tô super curiosa. E eu tava esperando chegar essa caixa cheia de tecido legal pra escolher alguns, pra fazer as aulas gratuitas aqui pro canal. Inclusive, um que eu postei uma foto no Facebook, em que eu falo que essa caixinha aqui, ó, eu comprei pronta, ela é de MDF, ó, de coração, que eu vou ensinar você a fazer essa caixinha do zero. Essa daqui, ela é colada, já bem feita. Mas você pode fazer uma super fácil, de um jeito super simples, eu vou ensinar, depois que eu abrir essa caixa, te mostrar os tecidos e escolher o mais legal pra gente fazer. Nossa, tem muito tecido aqui, gente! Ah, que legal! Ai, que lindo! Olha de coroa, gente, que lindo! Ai, nossa, que fofo, gente! Gente, a Marlene, a Simone, lá da Estilotex. Muito obrigada por vocês, pelo carinho tanto que vocês dão pra mim, pra gente, as parceiras lá da Estilotex. Elas mandaram rapidinho os tecidos lançamento. Ai, que fofo, gente! Olha esse por abóbora. Nossa, tem um monte de tecido aqui. Ai, que fofo esse! Ai, amei! Olha, a gente vai escolher... Ai, eu já sei qual tecido que eu vou usar, haha, pra fazer essa caixinha. Por enquanto, vai ser esse de coroinha aqui, ó. Tá bom? Vamos ver nos outros. Esse, cor de abóbora, ai, que lindo! Esses que são mais lisos, assim, bem mais neutros, são bem legais pra gente fazer contraste de cores, como nessa caixa aqui, ó. Você pode usar um estampado em cima e, por exemplo, esses que são mais quase pro liso, tem um leve estampadinho aqui no fundo pra usar aqui no fundo pra dar o contraste, gente. É muito legal! Olha que lindo esse, gente! Com preto! Nossa, vai ficar muito show! Vou aí pertinho te mostrar. Olha que lindo! Olha esse jogo de composê, que lindo! Eu amei! Olha o preto embaixo pra fazer um contraste muito legal! Gente, eu adoro essa cor! Olha que show! Ó, eles mandam jogo composê! Ai, meninas, vocês são maravilhosos! Olha que legal esse composê, que chique! Olha que lindo! Ai, maravilhoso, gente! Amei! Olha esse de bolinha! Nunca vi essa cor de bolinha! Que bonito, olha! Olha esse! Que bonito! Um dourado meio esverdeado, olha! Composei com a bolinha! Ai, que chique! Gente, vocês arrasaram! Mandaram um monte de tecido, que legal! Vou ficar até na dúvida qual que eu vou fazer as caixas agora! Ai, meu Deus! Olha que bonito! Jogos lindos de composê! Esse é lançamento! Eu vi a Simone com o vídeo lá na página da Estilotec! Se você não curte a página ainda, vai lá! Eu deixo o link aí embaixo pra você! Olha que bonito! Esses daqui são lançamentos também! Esse jogo de preto! Ai, que lindo! Olha esse! Ai, que fofo! Ai, gente, eu amo tecido! Tenho certeza que você ama tecido também, né? Olha que show, gente! Vou abrir todos os pretos aqui com o posei pra você ver! Olha que lindo! Olha, mega maravilhoso! Dá pra fazer peças lindíssimas de patchwork! Que legal pra você! Já tem umas combinações aqui! Que legal! Ai, esse colorido! Que fofo! De letrinha! Ai, gente, tô sem o fofo pra mim! Eu não consigo não falar! Olha que bonito esse! Olha que diferente esse! Que lindésimo! Ai, gente, quanto tecido lindo! Ah, eu quero ficar a noite inteira fazendo agora! Já lá, tá aqui! Olha que lindo este! Olha! Muito legal essa estampa! Eu vou deixar as fotos deles lá no meu site pra você ver mais de pertinho! E também o site da Estilotex na descrição do vídeo aí, tá bom? E você... Que lindo esse! Você vai aguardar as caixas que eu vou fazer! Gente! Ai, de cachorro! De gatinho! Ai, que lindo! Olha esse pra homem, gente! Que legal, velho! Pra homem! Olha que tecido maravilhoso pra homem! Esse eu vou ter que mostrar de perto! Olha que legal a estampa! Olha! De mundo! De mapa! Olha esse! De mapa! Que chiquérrimo! Gente! Nossa! Vocês arrasaram, hein? Estilotex dessa vez também, hein? My God! Muitas ideias brotando aqui na minha cabeça! Ai, gente! De gatinho! Ai, que lindo! Ai, de gatinho! Ai, que fofo! Olha! Que fofo! De gatinho! De patinha! De cachorro! Ai, que não podia voltar! Ai, que fofo! Ai, que lindo! Tem de cachorrinho! Mais de ossinho! Ai, que fofo, gente! Esse de cachorrinho! Muito bonitinho! Olha! Mais de ossinho! Olha! Que legal! Mais de patinha! Mais de cachorrinho! Ai, gente! Que lindo! É muita coisa bonita! Olha o tanto de aula que dá pra fazer, hein? Vocês têm que ficar aqui comigo no canal pra aprender tudo isso aqui comigo, hein? Tá quase... Ai, que legal! Veio de coroinha azul! Olha que bonito! Tem o de menino e menina! Dá pra fazer tema de bebê! Olha que bonito! Amei! Amei, amei, amei! Olha esse! Essa combinação tá linda também! Gente, que legal! Olha! Olha que graça! Essa combinação! Tipo esse aqui embaixo, assim, ó! Você pode combinar estampados com algum outro tipo de estampado, como por exemplo aqui, ó! Só que esse estampado de baixo, ele é levemente mais discreto que esse daqui e combina com o fundo. É um dos jeitos que você pode fazer também pra combinar cores de tecido. Se você quer aprender também outras formas de combinar cores de tecido, eu deixo o link aí embaixo na descrição do vídeo, em que eu tenho quatro ou cinco vídeos gravados, onde eu te mostro dicas pra você combinar cores de tecido, tá bom? Muito legal, gente! Menino da Estilotex, eu amei! E vocês vão se preparando que vai vir muita aula e muita novidade agora pro ano de 2017, hein? Fica ligada comigo! Eu te faço um convite, se você quer saber sete truques que eu uso pra forrar caixas com tecido, aproveitando o tema aqui das meninas da Estilotex, um dos truques, eu falo por que usar tecido de algodão, tá bom? Lá eu explico por que, a minha experiência própria, e se você quer saber os outros truques, lá na descrição do vídeo tem um link pra você se cadastrar e começar a receber essa primeira aula minha, onde eu te mostro os segredos desses truques, pra você começar a melhorar e aprender desde o zero a forrar a caixa de MDF com tecido, tá bom? E depois a gente vai recebendo mais aulas pra você ficar craque na arte de forrar a caixa de MDF com tecido e também outros tipos de decoração no MDF, como a gente tem vários aqui no cenário, tá bom? Um super beijo! Ai, dá vontade de sortear assim, cair tudo em cima de um rio esse tecido, muito legal! Muito lindo, muito obrigada a todos, a Estilotex, as meninas, e a você que tá sempre aqui comigo no canal, me acompanhando, dando joinha e se você não faz parte do canal ainda, se inscreva no botão vermelho aí embaixo, inscrever-se e se você tá no Facebook, curte a minha fanpage pra você ficar sabendo sempre das novidades aqui do Artesanato da Gica que pro ano que vem tem muita coisa pra gente fazer, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau!